Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Kabocha cozido oriental, jumbishi ma shokane, let's go! Metade do kabocha, abóbora japonesa cortada em brocos, e cozinha com meia xícara de água tempero, meia colher de açúcar, seis colheres de sopa de shoyu, meia colher da ginomoto, cozinha no fogo baixo por oito minutos, mais ou menos, e mexendo ocasionalmente, até que a kabocha esteja macia, e o molho tenha reduzido e caramelizado, e sirva como acompanhamento de arroz japonês shirogohan, de kiagarita, da kimashokane, essa combinação é clássica na culinária japonesa, e traz um equilíbrio perfeito, textura macia e sabor adocicado natural, absorve bem o molho, tornando cada mordida rica em sabor, bora explorar, sabores intensos, simples e marcante, essa receita é excelente, de kiagarita, já いただきましょうかね Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri